O programa de pós-graduação Engenharia Elétrica da PUC-Rio completou 50 anos. Ele foi o primeiro da universidade e, apesar de divergências, é considerado o primeiro do país na área. Ficamos sabendo recentemente que é uma disputa, mas isso na verdade não tem muito problema, quem foi o primeiro. Na verdade, era uma onda que passava pelo país. Era um desenvolvimento natural. O pioneirismo representou uma série de desafios. O programa foi criado em 1963, antes de se regulamentar os cursos de pós-graduação. Mas a demanda por uma qualificação profissional crescia e, para isso, era necessário um estudo mais aprofundado dos alunos depois da passagem pela graduação. Naquele tempo, por exemplo, para um aluno de mestrado chegar a um título, era um longo caminho. Não tinha quadro docente qualificado, né? Se chamava professores do exterior para vir dar cursos, né? E, eventualmente, chegava até a cinco anos para o aluno sair do lado de lá com o título. Na verdade, não só na PUC, mas em várias universidades no Brasil, existia um movimento de qualificação docente. Para isso, foram estimuladas a criação, foi estimulada a criação de vários programas de pós-graduação, não só aqui, mas em várias universidades, nas grandes universidades brasileiras. E, posteriormente, se definiu, a partir das experiências que foram desenvolvidas, se definiu a legislação. Isso foi um desafio de criar antes de termos uma legislação. É um aspecto prioneiro. Para comemorar as cinco décadas de ensino do programa, o Departamento de Engenharia Elétrica e o Centro de Estudos em Telecomunicações, o CETUC, realizaram uma série de palestras. Professores que participaram da criação do programa foram homenageados durante o evento. Entre eles, o professor Mauro Soares de Assis, um dos responsáveis pela consolidação e desenvolvimento das telecomunicações no país. Nós tivemos a oportunidade de pegar uma área que era totalmente virgem, a entrar em campos que realmente eram campos de interesse para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. Então, eu colocaria o pioneirismo exatamente nisso, de ter atacado problemas que eram problemas que a gente nem conhecia direito, porque a área praticamente não existia. Além de visar a formação e o aperfeiçoamento profissional, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da PUC-Rio tem como objetivo ser um agente de transformação social. Hoje, muito se fala da transformação de conhecimento em bens e serviços. É um novo desafio que se coloca para a outra universidade. Transformação desses conhecimentos gerados dentro dos programas de pesquisa e pós-graduação em produtos e inovação tecnológica. Esse é um papel importante e você olha ao longo da história, você vê a transformação desse papel na formação de quadros, na geração de conhecimento e agora na transferência desse conhecimento para a sociedade. É desafiante, é força de vontade, eu diria uma palavra-chave, perseverança. Esse é o preço do pioneirismo. O pioneirismo cria tradição, cria reconhecimento. O que é uma palavra-chave, perseverança.